Olha pra trás, olha pra trás A mulher falou, vou dar uma olhada no mapa O que aconteceu? Caramba, mano, o cara puxou pra direita ali de um jeito Você viu o carro bateu Eita, bateu todo mundo Bateu mesmo, hein? Eu tava caído ali Oi, peraí, essa mina aqui O que? Ah não, pra mim era o vermelho, na verdade é um óculos Que susto, mano Agora esse cara aqui, ó, do Jurassic Park Ele não tem um óculos, hein? Não tem um óculos, suspeito Não tem um olho, na verdade Ele não tem um olho, tá debaixo do óculos Ixi, tô tentando ver aqui, calma aí É pequenininho, é pequenininho Não tem olho, não, ele é esquisito Que cara, que cara? Esse aqui O safari aqui, ó, do safari aqui Esse cara aqui, não tem cara não Mano, esse cara de preto aqui Esse cara de preto aí dá medo mesmo O que aconteceu? Ei, olha pra cima Que isso? Os passarinhos fugindo? Poluição Poluição, como assim, mano? Os passarinhos fugindo Olha lá Ei, ei, o que? Vamos ver o que ele quer Pessoal, a gente tem que contar basicamente onde achar ferramentas Será que ele tem? O que ele falou, Rui? O macaco acabou de pegar nas ferramentas Ok, João, conversa com o macaquinho Vamos lá Um case, 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 case Um case, case Sabe o que que falaram aqui, Jouto? O que? Protege o youtuber Youtuber Boa, galera Agora quer dizer que é o que? Deve ter uns monstros que vai atacar nós aqui, né? O que foi? Encontra... Cabana ali, a cabana ali Encontra a cabine próxima Cabine não, né? Tem uns guarda-costas com o JV ali, é? Isso aí, proteja-me, véi Se eu morrer a cabine Ó, ó, tem gente atrás Já tá vendo a gente na frente, ó Olha lá, olha lá Muito bem, galera Mano, tem alguém aqui dentro Joga uma pedra aí, meu case Pode deixar comigo, peraí Eu tenho que voltar lá e falar com o cara, mano Não acredito Ah, não vou, não Vou ficar sentado aqui Calma, mano Mestre, enganar aqui Tá resolvido Ah, é, meu Sacoda É, é Nossa, é Só me ter um belo Mano, a galera Subiu na cara dele, mano Teria medo Nossa E puxa todo mundo junto, né? Não tem nenhum sinal aqui Mano, pode ser Tá, mas é a ferramenta lá Vocês, crianças, acharam alguma coisa? Eles tão mandando a criança numa floresta Num safari Pra falar Pra procurar algum É um absurdo Tá certo Aqui, a gente tem que achar o que agora? Vamos, galera Eu não sei pra onde ir Eu tô quase ficando parado Esperando Eu tô quase ficando parado Esperando me transportar aqui Eu tô Tem que seguir aqui, ó Pra caminho Será que o cara tá lá ainda? Mano, tem uma fumaça Ah, não, ele dormindo Ele falou que tem uma fumaça Na casa dele Mas é o Zezinho É a árvore, João É o Zezinho Que árvore? Dentro da casa? A árvore ali, ó Aham É folha, mano Bata na porta aí Mano, o João Se eu morasse nessa casa aqui Viesse que acordasse Às vezes, 15 pessoas na minha janela Eu tacava fogo na casa e ia embora Eu corria Sem precisar duas vezes Mano, pior que tem cara Subindo no telhado do cara Sabe? Isso que tá barulho no telhado Olá Alguém pegou uma pedra? Eu encontrei meus bongos Talvez a gente pode acordar ele Mano, vai ficar batendo Ele vai tocar uns bongos, véi Pra acordar o cara Não deixava entrar na minha casa De jeito nenhum, véi Pior que ele tá tocando Não deixava Mano Ó o Guafoge tá ali Vai puxar uma arma aqui O cara não dá Ah, o cara acordou É o Roberto Nossa, eu já sabia o nome dele já Nós botemos o cara Olha ali embaixo Não, porque tem uma O nome dessa mulher aqui É mãe Ah, gostei do nome dela Vamos pular na cama dele, galera Nossa, dá porra? Vamos pular na cama dele, galera Dá, né, Jota? Mano, a gente tem umas crianças mesmo Agora eu entendi Por que a gente tem as crianças A gente entrou na casa O cara tá pular na cama Então é o seguinte, pessoal O cara tá ali A gente tem que conversar com ele E ele tem que consultar o nosso carro Ele falou que a gente tem que ir na caverna Não? Esse é o espírito Vou pegar minhas coisas no meu cabelo Eles vão agora Eles vão chegar agora Ele falou aquela expressão Esse é o espírito Eu tô com medo de entender errado Ele sente realmente um espírito mesmo Estravou Que isso, FPS? Foi pra nove Rapaz, é porque tem coisa Vai lá, Mara Eu não vou na frente, não Deixa eu ver Deixa os dois na frente Tem uns caras de asa, hein Não temos o dia inteiro Vamos logo Tem cara de aço? Com o que? Cara de asa A de asa Eu acho que tem que ir pra caverna ali O cara foi pegar o machado dele Ele tá com o machado Eu vou aqui atrás do cara, né? Vou dar o Eric sozinho ali Vocês morariam sozinhos no meio? Da uma floresta Uma cabana Se eu tivesse Os veneninhos lá, assim Que veneninho? Pra matar insetos Caso viesse incomodar Inseticida Inseticida Isso daí é o que? Inseticida Inseticida E é o que? E é o que? Inseticida Parece que a porta precisa de três gemas pra poder abrir Caraca, os macacos tem até isso, velho Rapaz, a gente tá no plano dos macacos Vamos pegar a galinha, galera Vamos embora atrás da galinha Vamos por a Mara aqui, ó Meu Deus, eu achei uma passagem secreta embaixo da água da caverna Meu Deus, eu achei uma gema, eu acho Boa, galera Vocês estão indo bem Tem uma passagem secreta aqui, ó, galera Embaixo da caverna, que da hora Todo mundo já encontrou duas Na verdade A terceira aqui, ó A gente vai enfrentar o Thanos, mano Por quê? Nossa, joia Olha que galera, é um hobby Quem é que vai? Que vai estar braba Dá pra ter colocado a Mara, né Todo mundo tem que ir, né Que a Mara é uma joia Ah, desejo Ah, pela primeira vez ele me elogiou na vida, olha Que mentira Sempre te elogiei Aham Ai, mano, isso aqui é difícil, hein Achei o tesouro, é meu Mara, que desgranha Tava passando, mano Mano, não pega o tesouro Da caverna abandonada dos macacos Ah, parece que tem um tesouro aqui Que isso, eu tô voltando Não é pra voltar não, é pra eu ir Mano, esse lag aqui que dá, mano Meu Deus do céu Ela tá se mexendo A árvore tá se mexendo É pessoa minha Galera, a árvore tá se mexendo Tá se mexendo, tá saindo voando Mano, o cara tá correndo parado aqui, ó Vai no descisto Galera, a árvore tava se mexendo, galera Todo mundo morreu, hein Morreu Eu vou pro marco correr já, ó Ó, ó Ó, ó, ó Isso daí sabe o que é? Morreu! Sabogueiro lutador, gente Sabogueiro lutador Ela é a Harry Potter, pra quem sabe Ai, caramba Que barulho, que susto Eu peguei o machado Corta essa árvore Bora, galera Socorro Pegou a mão? Me pegou, mas me socorro Tem que esperar ficar com o zóio verde, acho Não, tô batendo com tudo aqui já Socorro, socorro Zóio verde, zóio verde, zóio verde Zóio verde Tem que bater um, tem que bater um Pegou essa, véi Bate nela, João, que ela solta Tem que bater um, na verdade Tô entendendo, gente Não estou entendendo A gente só tem que cortar essa árvore, velho Acho que é agora que é pra bater Corta a árvore, galera João, tá quase em cima dela, João João, você tá escalando a árvore Não, fala uma coisa aqui Zóio verde, sai de perto Zóio verde, sai de perto Fala uma indignação aqui A gente não tem uma chave de ferramenta Mas tem 35 machados Não, a gente dividia esse machado em 35 pessoas, né? Porque só tinha um mesmo É verdade, é verdade É verdade Corre, 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 corre Quando tá vendo, é pra vazar, entendi Pô, galera, é um sanduíche que tem aqui dentro do baú Ah, não É um tesouro Ah, sai daí, Mara É a cabeça de um cara, Mara Meu Deus Apareceu um negócio na frente de vocês? Apareceu uma chocotada Se apareceu, não veio Bora, galera, dá um hit aí, todo mundo Eu vou ficar lá e vou pegar no braço dele aquele cara Vaza, vaza, vaza Tô com medo da minha vida, mano Que o programa de graça tá em cima da vida Mara Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra ver se tá safe, né? Mara, você tem robux? Não sei, Mara Não lembro Então não faz nada, Mara Fica longe Vou embora, então Fica longe Aí Eu não posso abandonar meus amigos Eu não posso ser covarde Tá bom, já bateu um monte de vaso Mas relaxa Todo daqui tem robux Pode ficar Esse é o sabugueiro lutador, gente Sabugueiro lutador, Eric Eric, calado Não, sabugueiro lutador É o sabugueiro lutador É a arma que fica batendo Nem dentro daqui Nem dentro daqui é a referência do Harry Potter É sim O Harry Potter copiado É verdade É, ele foi copiado mesmo Vai, vai embora O senhor dos anéis vai tentar copiar Ah, foi O senhor dos anéis é de 1920 O livro, né? É, não O filme veio primeiro Você tá aqui enquanto você discuta que o filme veio primeiro Porque pra mim foi crepúsculo Nossa Não, não Fechou o jogo Galera, então Gostaram do vídeo aí? Se inscreve no canal Acabou o canal Não, JTB Tem uma função melhor aqui Meu Deus Não vê se pode uma coisa dessa, JTB É um time bonitudo Esse pode Você sabe que acontece momentos como esse, né? Não, Mara Não, não, não Não vai acontecer agora Mas vai acontecer Mas vai acontecer Não vai acontecer agora Nem depois Mas um dia, vai Mas eu cago pra ele no escopio Pra ficar fazendo brincadeira aí Vou banir É ele Não, mas ela Mas você viu o que ela falou Mas é Mas não gagueje não É Não, não gaguejei Apenas repetir Repetir apenas Tá gaguejando Tá com medo Tá errado Aí, tomei uma mãozada Também tomei Mamão? Você levou uma mão? Onde é que você tá vendo mamão aqui, menino? Sabugueiro Sabugueiro, mano É ausente do senhor dos anéis É verdade Isso aqui é a arma do Pocahontas Não, aí Fica o Pocahontas Fica o Creposo Fica o Creposo Ah, ok Eu vou morrer Mata a arma É agora, é agora, é agora Matambor Que isso Se a gente não é lenhador Eu não sei o que é Levante meu neném Ok, salvamos Vou, pessoal Vocês são o grupo de crianças Mais corajosos Que eu já conheci Só eu mesmo Se nós não faz isso Nós morríamos É verdade Tem que ter uma dúvida de ouro Aqui no baú O que é isso? Terra tremendo? Não, segunda Amara é uma É um sanduíche Terrível O que aconteceu Esse lag terrível Oh, meu Deus Caiu metade da árvore Caiu metade do meu FPS Leva o tesouro Vambora Vamos pegar esse tesouro aqui Bora Mano, cara Fultuando aqui Socorro Sabe aqui, gente? Como é que ele é Me sair daqui? Temos que achar maneiro De sair daqui Boa Ah, todo mundo já sabe Tem uma porta ali Nossa senhora Como é que eu não li aquilo? Todo mundo em cima da porta Temos que achar maneiro Eu acho que é o nosso fim Tá 15 pessoas em cima da porta E é um lobby Lagado Mara É isso aqui Dentro do Galera, três pontos Quem vai? É o do meio É o do meio A gente vai um em cada um É o do meio É o único que tá aceso, velho O do meio é o único que tá aceso Então, mas será que pode ser o único errado também? Não, é o do meio Então vai lá, Mara Confio em você Vai lá, Mara Vai, Mara É o do meio Eram todos Eram todos Porque a gente leva de volta a caixa Não acredito nisso É isso mesmo Ih, tão jogando errado Derrubaram Vai lá, eu vou Aí, pronto É assim que passa Acho que tem que passar do meio, na verdade Que é o do que tá aceso Na verdade, acho que todos Tem que passar todos e colocar ali atrás Ah, tem três ali Só tava vendo É isso aí Tem que deixar as cores respectivas também Exato Vou botar aqui na direita Ah, irrespectivas, hein Amigos, vocês tão colocando errados Ó, esse daqui é do outro lado Tira esse aqui Não, porque ele tá errado Ele tá errado aí Esse aquele ali é ali Cadê a pedra? Tem um cara atrapalhando Tem um cara Foi, 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 foi Cadê a pedra? É verdade, os bichos, o negócio some Não, as pedras são absorvidas pelo chão E agora, hein? Ó, não acredito Me dá um tempo Que outro hobby Ok, pessoal Vamos lá, é só um hobbyzinho Ó, galera, a gente não tá na floresta Onde é que a gente tá? A gente tá na parte secreta da floresta É, mano Ó Ó Ai, olha pra trás Olha pra trás Nossa, mas ninguém viu isso Ah, morreu Eu tô vindo, corre, eu tô vindo Corre, 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 corre Que mala Que susto, velho O negócio sumiu Vai, galera, o bloco some O bloco some Ai Vai, 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 vai Ai, tem um cara aqui Tô cagado, tô cagado, tô cagado Tô cagado, tô cagado Calma, não mija Não mija, não mija Mano, eu falei Esse barulho não é à toa, tá ligado? Eu olhei pra trás Não, eu olhei pra trás Já tinha lava Já tava bem tranquilo Nem avisei nada Eu tinha visto Não avisei nada Tô cagado, tô cagado, tô cagado Ah, então Então o JV é desse, então Tá tudo bem Você viu, avisou A menina quase morreu do coração É, eu fiquei com medo, velho Se eu não avisasse Ela ia ficar tentando assim Bem devagarzinho Eu ia morrer Não ia nada Ia passar, tá aqui, ó Por que que a mulher tá parada ali? Ela vai ser engolida pela lava Nem vai A gente foi teleportar Mano, esse teleporte é horrível Pra mim é horrível É horrível O FPS, nossa Vai Vai, vai, vai Nós estamos correndo linha reta aqui E travamos de novo Ai, o chão, bro Acho que era só comigo Que susto, cara Caramba, mãe Mais embaixo ainda, mano Mas que que é isso Que tem na floresta, gente? Que inferno E onde foi parar a lava, né? Que grande lag Opa, só eu falando ali, ó Vamos sair daqui a zap O mais rápido possível Não, o whatsapp, mano Ok, galera Tem que pular Clica a setinha, tá? Pra baixo Que setinha? Lá de esquerda, lá de esquerda Que merda de setinha Que acabou com a minha vida Olha o espaço, o espaço Ele mostra, ele mostra, ele mostra Pra cima é espaço Pra baixo é S Que da hora isso aqui Segurar Cai na lava O que acontece comigo? Tô vivendo Ai, eu caí na água Eu buguei Tá bom, agora eu morri Ah, mano, eu tinha bugado embaixo da água Daí o negócio me teleportou Mano, eu tô bugado Dentro de um blog aqui na parede Ai, boa, alguém chegou Nossa, quem chegou? Nossa, se dependesse da gente A gente só tava reclamando Não, eu perdi uma vida aqui Meu amigo Não, eu morri Eu morri Eu morro Não volta? Não volto Nem com robô? Nem apareceu, mano Meu amigo Então vamos dar mais valor à vida Apareceu pra mim, hein? Digo mesmo Apareceu pra você? Pra mim não apareceu Ah, fresco Vamos compartilhar essa tela com o Eric Fresco é o C Nossa, me cortou aqui A Mara já entrou em choque aqui Achando que eu que tinha movido Não, foi eu mesmo Aqui, vamos curar primeiro Olha, vai ter um kit médico aqui, galera Vamos curar primeiro Mano, quem é essa mulher? Eric, que hora que a Mara morreu, então? Várias vezes Vamos perguntar se ela viu o Robert e a mãe Mas faz você perguntar quando que eu não morri Olá Olha, olha o susto Olha Mecânico É o mecânico É o mecânico Ah, tá, ainda bem, ainda bem Não sei não, hein Não sei não Nossa, cara, me pareceu com a machada aí Pega a machada também Mostra aí Vamos botar a machada aqui, ó Vamos botar a machada aqui, ó Mostra o machado Não dói a Jennifer, galera Passava, né? É, não, a mãe dele já Verdade Ok É... Lê pra nós aí, né? É muito triste que ele tá... É, a gente já perdeu já, João Vou inventar uma história aqui Perdi A mãe dele apareceu aqui na fábrica do mecânico E a mãe dele sofreu um acidente de carro triste Triste, triste Tudo pra direita Siga-me Aquelas pobres crianças Eu achei que ele morreu A Jennifer Ah, um flashback Isso aí, galera Flashback Eu prometi por todos os pais Que ia cuidar deles Ó, meu Deus Novato no safari Novato Novato no safari Três revistas E tá falando de mim Agora é... É conhecimento, Eric Eu gastei quinze E nem por isso E não acabou, não Ainda estou viva Exato Mara, não fala Agora você que não gastou Você tá onde? No beleléu Eu não gastei porque eu não tinha Mas nem apareceu pra mim Mas você não tinha? Não tenho, não tenho zero Roberto Diminui Pegue eles Que isso, olha Parece o Michael Jackson Machado Não tem mais, não tem mais Ah, não se preocupe Eu me esqueci de ler, meu Deus Vamos lá, Roberto Vamos, Roberto Não se misture com esses dentários Um momento em que Sim, Jennifer Em que o cérebro da Mara desliga, né? Ah, meu Deus Um ovo de novo Vai começar a encher de água Deixa eu adivinhar o que foi acontecendo nesse lobby Vai encher de água A gente tem que fugir antes Não dá spoiler, mano Não dá spoiler É tão inesperado que acontece É, mano Tem muito spoiler aí Não acredito nisso Vamos subir água Vamos subir água Menina chata Cala a boca, moça Não fala Não, mas é que tá vivo, mano Só morreu no joguinho É verdade, é verdade Ele morreu porque quem morre no jogo Morre na vida Nossa, mano Então você tá pagando PRV É, então, né? É óbvio Porque eu não aceito a morte Mano, nem pulo A morte bate no meu No meu coração E aí eu faço assim Nunca Porque eu pago pra ver de novo E o Eric se continuar falando bosta Não vai ver mais nada O que tá vendo? Oi, não Fala aí Caímos na panela Pronto Virou comida Ah, é, pronto É uma panela É flea e facílite Flea e facílite o negócio Ok, isso me lembra Eu sabia que vocês iam achar A sua saída O que aconteceu com a mulher ali O que aconteceu com a mulher ali? O que aconteceu com a mulher ali? O que aconteceu com a mulher ali? Ela vai pegar um robô gigante, velho A gente vai ter que matar o robô gigante O objetivo Quando o Caputure vai online A gente vai clicar nele Tomou um míssil, Mara Mano, tem uma entrada Não é só ficar correndo Mano, essa mulher é doida, mano Cula nela Cula nela Cula do school online, galera Prepara Meu Deus Míssil, míssil Que isso, velho Que isso, velho É uma vida dela Isso é roubado Achei roubado Esse negócio Cula do school online, relaxa É agora É agora É agora Cada um em um Cada um em um É agora Tenho certeza que é agora Ai, meu Deus É agora É agora É agora Usa, usa, usa R R S T W T Mu, é diferente pra mim É diferente pra mim T A Mu, é diferente pra mim Eu acho que eu errei quase tudo Boa Nossa, vamos explodir na hora Que tem que explodir, mano Pra variar, né Meu vídeo tá acabando Como é que a gente faz isso aqui, mano Ô, Mara Será que dá pra fazer algum destaque Tede Acho que não Mas vai morrer Mara Ai, 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 ai Mara Que é, Eric Eu tô no momento de guerra Ativa o negócio lá Joga no seu lugar aí Não Q T S Tá bom D Nossa, saiu um D, mano Caramba Saiu um T no da Mara, mano Ah, meu, tá saindo um T Um W Um Q Nossa, vai sair um Asterisco É agora Mas ela tá com muita vida ainda Com o quê? Fica de olho Na Mara E você vai ficar escondido aqui? Me Agora Não, tô bem aqui Acho que aqui é o meu esconderijo secreto Acho que aqui não leva dano, hein Eu acho que aqui é a minha salvação, hein, galera Opa, morri Olha lá Olha lá Nossa, eu também Voltei Voltei João, meu esconderijo aqui Meu esconderijo não dá dano, João Computador, computador O cara entrou O cara falou ali Youtuber morreu Ah, esquece Olha só, hein Tá todo mundo bem, pessoal É só me proteger Ô, João É só ficar aqui onde eu tô É onde eu tô, João Vai subir lá Eu não levo dano Eita, levei Não levo dano Nossa, o bicho me focou aqui, hein Eu tô morrendo, né Não esquece Foi engraçado, foi engraçado Querer comentar foi engraçado Pessoal, ninguém mata esse negócio logo Bora lá Eita, bomba Ixi Vai pegar a gente em cima da mão Ai, não caiu em cima Tchau, João Ih, tô viva Não sei como Ai, eu tô viva T, W Se eu clicar todas as teclas de uma vez só É muito rápido Nossa, amor Rápido como? A Mara que é lerda mesmo É, amor Eu tô fazendo todos aqui, tranquila Achei rápido Mano, tô com botada a vida de novo já A Mara tá com, tipo, meio HP, mano Eu tô com um pintinho de vida Moi, de novo É aí, João Agora você fala que o meu esconderijo é ruim Fala aí que ele é ruim, seu medo Ele é ruim Fala aí Puxa ela ali Agora ela morre Agora ela morre Agora, agora, agora Agora, agora, agora Lá, lá Aham, tô viva Nossa, ruim você é esse misto Vai, vai, vai Nossa, A, W Q S Q R Foi Mano, não matou ainda Dá um pulinho, né, quando ganha Mara Ai, Mara Ok, ok Eu tô viva Ai, irmão O melhor lugar que eu já escolhi me esconder A bot não está para mim Oi, Jay Não, às vezes eu tô embaixo, dá bom muito, tô mudando Fico feliz Queria mostrar minha vida para você Para você ver Ai, meu Deus Olha para mim Olha para mim R W A S D O que O que Isso é da mão? S Nossa, tá brincando É a vida da Mara isso aí Essa é minha vida Eu tô assim Eu tô assim Eu tô assim de vida Mas aqui é muito bom E eu não morro Oi, oi Você juntou a mim Não, não sei então, tá Como é que você tá? Ah, eu tô com a vida baixa, né Mas aqui parece um bom lugar Mas eu tô com o dedo E lá Volta, volta, JTV Volta Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Volta Vai acabar agora Vai tomar missa na cara Essa menina ali Tomou tiro Vai levar a boba JTV Não vou, não vou A bomba Foi Ah, acabou Eu mandei um A Ah, acabou Ela tá vendo um A O que é isso? O cara de cara no show, mulher Olha, machado Ei, olha, uma alavanca O cara nem sabe como é que é pro show É explodido É explodido Que isso? Portal, galera É um portal Meu irmão, não entra, velho Vamos pra casa Entra sim, pra ir embora, pra ir embora É o portal pra ir embora Ah Portal pra ir embora Portal Final Agora nós podemos Agora podemos Folhas Calado, Eric E a mãe A B C D M De mãe ali D Ela escapou Olha isso Os caras são índia, mano Ó O que até mandou um ó O que até um ó Ele estava me perseguindo no corredor Quem? Roberto Roberto Eu consegui escapar E ele Ele veio atrás de mim logo em seguida Parece que ele parou E agora a gente vai lutar com o Roberto Esse é o momento que a Mara improvisa O último aniversário acabou Aí, ó Aí, ó Sobrevemos aí Contra toda uma galerinha aí que morreu É verdade, é verdade Acontece Mas então, amigos Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí embaixo Muito bom no canal O canal dá um 15 de atentos nesse vídeo Acontece Tranquilo Se inscreve aí Valeu, beijos E até Moins Beijo 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 Obrigado.